Natal pode ser hoje Natal, ter ido lá hoje ver essas crianças pode ser o meu melhor Natal, e o deles também. É tudo uma bobagem a vida, os valores que você tem, a vida não é isso, a vida é mais feita de atitudes mesmo, nas pequenas atitudes. Teve um que falou assim, um garoto que falou, minha criança, você parece que você está parecendo com essa roupa, um cuscuz. Falei, como cuscuz? Além de parecer um cuscuz, você está com cheiro de cuscuz. Aí eu fui cheirar o paletó, e o paletó está com cheiro de couro. Com as crianças, você que advenece, né? Se a criança aceita você, é o melhor termômetro que tem. A Natal ideal seria todo mundo feliz, sem guerras, sem brigas, sem gêneros, com amor, minha liberdade.